muito bom dia pessoal mais uma vez nessa manhã espero encontrá-los bem nós estamos gravando mais dois vídeos sabe porque tivemos bastante dúvida e na operações com números negativos e positivos mas antes você se inscreva no nosso canal dá um like de um joinha e a aciona o sininho não é para você receber novas notificações assim que a gente prova assim que a gente publicar novas notificações você vai receber então vamos lá então nós vamos gravar esse vídeo aí pra te ajudar a aula de hoje é o seguinte adição algébrica que é isso é ópera audição adição algébrica nós vamos trabalhar com números negativos os números positivos tá certo números negativo e números positivos vejamos bem aqui vamos partir de um de uma situação bem básico uma situação que você já conhece vamos partir daquilo que você já conhece pra gente aplicar aquilo que é novo olha só esse primeiro caso 10 mais 2 10 mais 2 12 12 a 12 a professor essa daí eu já sei eu sei que você sabe então a gente tá partindo do base 10 menos 2 10 menos 2 é quanto acertou é 8 tudo bem nesse terceiro caso a situação modificou porque nós temos aqui no terceiro caso o 10 está negativo e o 2 está positivo então já começou a operação com números positivos e os números negativos daí eu tenho que lembrar daquela regrinha que já nós já aprendemos toda vez que tiver uma operação com números positivos e números negativos é eu vou subtrair né e vou manter o sinal do maior número tá certo então aqui ó menos 10 mais 2 eu vou diminuir menos 10 mais 2 vai dar quanto 10 menos 2 vai dar 8 subtrair e qual o sinal que eu vou botar do 2 ou do 10 vou colocar o sinal do 10 porque porque o 10 ele é maior do que o 2 números diferentes né sinais diferentes toda vez que o sinal foi diferente toda vez que o sinal foi diferente eu vou subtrair e dá o sinal do maior número tá certo vamos ver o quarto caso aqui menos 10 com menos 2 agora eu tenho já um caso diferente o menos 10 e menos 2 que eu faço com os sinais iguais somo e mantenho o sinal 10 mais 2 12 olha menos 12 sinais de sinais iguais eu tenho que somar eu vou somar e manter os sinais tá certo é a mesma coisa que eu fiz aqui em cima ó mais 10 com mais 2 eu somei deu mais 12 ah professor por que o senhor não botou o mais aqui porque quando é positivo eu não preciso colocar o mais né então agora aqui no quinto caso 5 menos 8 aqui tem o mais ó 5 menos 8 bom sinais diferente aqui é positivo aqui é negativo sinais diferente subtrai e dá o sinal do maior então ó 8 menos 5 vai dar 3 quem é o maior aqui é o 5 ou é o 8 é o 8 então vou manter o sinal do 8 porque esse menos aqui pertence ao 8 agora aqui nova situação aqui dando sequência nossa aula esse caso aqui seria o sexto mas eu coloquei um porque ele é diferente coloquei mais dois casos aqui para diferenciar tá certo ó menos 2 menos 3 e menos 5 são três parcelas professor essa o senhor ainda não ensinou eu ensinei sim olha só menos 2 menos 3 e menos 5 professor isso é difícil não é difícil é fácil primeira coisa que eu vou observar sinais iguais sinais iguais eu vou repetir o sinal pronto pronto vai ficar negativo aqui tem menos aqui tem menos aqui tem menos e menos fica menos e agora eu vou somar sinais iguais eu repito o sinal e somo os números 2 mais 3 5 mais 5 10 vai ficar menos 10 e esse último caso aqui desse vídeo olha só esse caso aqui mais 3 mais 2 mais 5 e menos 8 toda vez que tiver misturado números positivos com negativos a gente vai usar o método do agrupamento o método do agrupamento é eu vou separar os números positivos e vou separar os números negativos para eu ter uma visão melhor do que está acontecendo vejamos bem como é que fica aqui ó mais 3 eu vou repetir vou pegar esse mais 5 aqui também vou repetir até agora eu só agrupei peguei o 3 mais 3 agrupei com mais 5 vou repetir o menos 2 e vou pegar repetir esse menos 8 o que que eu fiz agrupei os números positivos e agrupei os números negativos isso que eu fiz agora ficou tranquilo para eu fazer minha operação olha só mais 3 mais 5 aqui vai dar mais 8 números iguais a gente repete o sinal e soma mais 8 menos 2 com menos 8 é a mesma situação é sinais iguais sinais iguais repito o sinal e soma os números vai dar menos 10 professor e agora agora restou isso aqui sinais diferentes sinais diferentes a gente voltou para essa regrinha aqui ó do exemplo 5 sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior número então mais 8 menos 10 então vamos subir pra aí 10 menos 8 2 positivo ou negativo? negativo você acertou é negativo por quê? ó o 10 ele é maior que o 8 com relação ao módulo então aqui ó menos 2 é o sinal que pertence ao 10 tá certo? então fica com essa dica aí que é a sua observação aí com esse vídeo até a próxima fica com Deus e um bom dia para todos aí Obrigado.